Em Parintins, um homem armado com uma espingarda abriu fogo contra frequentadores de uma casa noturna. Um adolescente foi atingido na cabeça e morreu. Quatro pessoas estão internadas. A vítima é José Cláudio Lira Bruno, 15 anos de idade. Trabalhava em Manaus e chegou ontem de manhã a Parintins para passar férias. A polícia acredita que os disparos foram feitos por uma arma caseira que espalhou chumbo por toda a área, atingindo além do adolescente mais quatro pessoas. O suspeito de ter efetuado os disparos é Patrick Igor de Souza Costa, 18 anos. Responde por assalto e homicídio. Seria um acerto de contas entre pessoas ligadas ao tráfico em Parintins. A mãe de Patrick disse que na hora dos disparos, o filho estava dormindo em casa. Meu filho estava em casa, dormiu a noite inteira em casa e eu tenho duas testemunhas. A moça que estava com ele essa noite dormiu na minha casa e mais um rapazinho que estava ficando comigo por esses dias enquanto a mãe estava viajando. A polícia trabalha com duas linhas de investigação. Uma de que o atirador estava em uma moto. Uma moto teria parado próximo ao local e de lá a pessoa teria efetuado os disparos. A outra linha de investigação é de que o atirador teria efetuado os disparos pela parte de trás do clube. O delegado Adilson Cunha informou que a polícia está investigando o caso. O que nós sabemos é que foi um disparo de uma espingarda. Provavelmente eram três de uma moto que depois do disparo se evadiram. A polícia civil já está atrás desses elementos e assim que a gente tiver mais informações a gente vai passar para que a gente, de forma mais imediata, chegue ao autor desse crime. Um homem de 36 anos foi preso na madrugada de hoje, suspeito de estuprar a própria filha de 14 anos. A vítima apresentava marcas de mordidas no rosto e no pescoço. A repórter Valdir Adriano tem os detalhes. É isso mesmo. Um homem de 36 anos foi preso em flagrante pelo estupro da própria filha. Segundo informações da vítima, repassada a policiais civis, aqui da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, o pai chegou na casa embriagado e tentou manter relações sexuais com a menina que se recusou. Houve uma luta entre a vítima e o suspeito e no momento que ela falou que estava com fome, ele liberou ela para que ela se alimentasse. Foi o período em que ela acionou familiares e também amigos para que acionassem policiais militares da segunda Cicom que conseguiram prender em flagrante. Esse suspeito que foi encaminhado aqui para a Dépeca, onde foi indiciado por estupro. Eu volto com você ao estúdio. Manaus já registra quase 200 mil desempregados. E olha, a saída para muita gente tem sido os aplicativos de transporte. Já são 10 mil motoristas nesse setor em todo o estado. Luiz trabalhava de carteira assinada como um inspetor de qualidade, mas perdeu o emprego e foi parar no volante, como motorista de aplicativo. Havendo as contas apertar e correndo atrás de emprego e emprego não foi e só recebendo não na cara, então isso praticamente foi com uma luz. Já Ariane e o esposo alugaram um carro e também entraram nesse ramo, mas decidiram entregar o veículo. Do carro alugado. Tem que trabalhar para tirar a diária, a gasolina e o lucro. São três coisas. São três coisas e isso pesa. O marido dela conseguiu outro trabalho. Ariane ainda está só em casa. Ela faz parte das 198 mil pessoas sem emprego aqui na capital. O carro que foi devolvido por ela está rodando na mão de outro. A grande procura por carros alugados fez esta locadora formar uma fila. É gente desempregada que está à espera de um veículo para trabalhar. O problema é que enquanto o tempo passa, a angústia aumenta e as contas continuam. É o caso do Ivan. Ele tem vindo aqui na locadora todos os dias. Na expectativa de algum desistente por dia, em média, três pessoas devolvem o carro. Estou desde nove horas da manhã aqui, esperando um carro. Como já me deram um oval, que só estão esperando o carro chegar para me dar, e eu estou na correria. A locadora foi surpreendida pela grande demanda e agora trabalha para atender todo mundo. Inclusive, já adquiriu mais veículos e contratou funcionários. A gente já analisou e até acredito que abriu todo esse pessoal. Já vai estar cada qual com o seu carro, trabalhando e atendido. Todo mundo atendido. Para ser um motorista de aplicativo, é preciso fazer um cadastro no site do próprio app. Se for aprovado, é só ir até a locadora, indicada pela empresa, com RG, CPF e comprovante de residência. O mercado tem cada dia mais aplicativos e mais motoristas. Já são 10 mil aqui no estado. Mesmo com a concorrência grande, tem gente contente com esse trabalho. Você se vê trabalhando como motorista de aplicativo ainda por quanto tempo? A interação com as pessoas, o dia a dia, pessoas diferentes, de mundos diferentes, entendeu? E é gostoso isso. Eu me vejo por bastante tempo ainda com motorista de aplicativo. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui. Você pode acompanhar nosso conteúdo no Portal em Tempo, na nossa página do Facebook ou no YouTube. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho